Bora falar agora sobre o Corinthians, mais perto de um patrocínio master. Cerca de duas semanas depois de perder a Vaidebet, Timão tem conversas avançadas com a Parimate, que é a patrocinadora master do Botafogo. De acordo com o Samir Carvalho, a operação pode ser finalizada com os seguintes valores. R$ 85 milhões para o primeiro ano de contrato, R$ 105 milhões para o segundo ano e R$ 120 milhões para o terceiro. Um contrato inferior àquele da Vaidebet, mas ainda assim bastante interessante, levando em consideração todo o caos político, financeiro e também esportivo do Corinthians. Timão na zona do rebaixamento, presidente Augusto Mello correndo risco de impeachment, além do racha total e dos salários atrasados. A tendência é que esse contrato seja anunciado nos próximos dias, o que falta para que esse acordo seja sacramentado, que a Parimate aceite uma garantia de pelo menos 12 meses de contrato. Timão está muito preocupado em ser utilizado por mais uma casa de apostas. Dentro do Corinthians existe a impressão de que a Vaidebet se utilizou de toda a exposição no Corinthians para ganhar notoriedade, para se tornar conhecida, e cinco meses depois do acordo para deixar o clube. Diante disso, o Corinthians estabeleceu como parâmetro para tratar com a Parimate um contrato mínimo de um ano. Antes de um ano, não há nenhuma possibilidade de rescisão do vínculo. Mais informações sobre o Timão, nessa sexta-feira, por unanimidade, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou o contrato com a LFO, a Liga Forte União, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O Corinthians vai embolsar R$ 1,1 bilhão, que equivale a R$ 220 milhões por ano. Não é o contrato dos sonhos, não chegou aos R$ 300 milhões que o Augusto queria, mas certamente é uma grana que ajuda bastante. Especialmente porque a LFO já topou antecipar sempre R$ 50 milhões, que cairão como uma luva diante das dificuldades financeiras do clube. Só para completar o conselho deliberativo, já tem data para uma reunião extraordinária que vai debater especificamente sobre a saída da Vaidebet do Timão. Era um pedido de vários conselheiros da oposição. O Augusto Melo vinha tentando relutar para que essa reunião não acontecesse. Ela está marcada para o dia 12 de agosto. Até lá há a expectativa de que uma comissão interna, montada para averiguar os casos, inclusive com conversas e investigações, entrevistas com participes, com pessoas que estiveram envolvidas no contrato da Vaidebet, tudo isso vai ser apresentado nessa reunião, que pode inclusive determinar o impeachment do presidente Augusto Melo. A saideira sobre o Corinthians, Luiz Ricardo Alves, que já foi conselheiro e era diretor adjunto do Augusto Melo, acaba de se tornar o novo gerente do departamento financeiro. Muitas mudanças no Timão, especialmente fora de campo. Muitas mudanças no Timão, especialmente fora de campo. Obrigado.